. 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 Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, encontrar mais que só o Senhor pode dar. Eu peço ao Senhor, meu Pai, chunga o meu coração, tira toda a madura que é essa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, toda a voz de liberdade, me ensina a perdoar, meu Pai. Me ensina, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero o meu orgulho, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor, essa noite, os orquestos são usados. Pelo chegar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a 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 Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia Maravilha Santo Deus Graças a Deus Deus Salve Sai, 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 me levar Música 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 Música